Seguindo então, vamos aqui no carrinho, como foi dito no último vídeo, vamos trabalhar ele aqui. Então importamos aqui, aqui eu posso pegar esse valor direto aqui, eu posso passar aqui pessoal. Então vamos aqui passar o value, vou fazer desta forma aqui, agora a gente pode pedir mais coisa aqui, podemos fazer assim, eu vou criar aqui um const, vamos pôr aqui o card, nós estamos precisando desta variável aqui, card, vamos pôr desta forma aqui. Vamos atribuir aqui, vai ser igual o que? Value, ponto e vírgula, agora eu posso fazer esse return aqui, vou voltar ele aqui, vou abrir aqui parênteses e vou fazer desta forma aqui. Vou pegar isto aqui contra o x e vou jogar aqui dentro, vou fazer assim, isto, bacana aí, só para que vocês entendam. Só que este parênteses aqui também, ele vem cá embaixo, isso, perfeito. Então aqui a gente já pode fazer o que? Vamos colocar aqui um class name, vamos pôr igual, vamos pôr aqui, eu vou pôr container, vai ser aqui fluid, pode ser desta forma. Vou fechar aqui, vou sair. Pronto, aqui a gente também pode fazer desta forma. Qual é a nossa variável? É card, ponto, vou pôr um map aqui, tá pessoal. E vamos aqui referir o que? Vamos referir o nosso item, tá? Então vai ser mais ou menos desta forma. Aqui a gente pode fazer o seguinte, agora a gente pode passar isto aqui, ó. Posso pedir simplesmente um return, um return de quê? Disto aqui, ó, contra o c, ou seja, contra o x, contra o v, aqui não preciso, vou fechar ele aqui. Isto, bacana. Então ele vai retornar o carrinho item e mais o que? Eu quero um que, tá? Então vou pôr aqui, ó, que vamos pedir qual é igual o que? O que tem na nossa variável item, tá? Vamos pedir o id, tá? Então quero pelo id do item. Também podemos pedir o item, ó, observe. Vamos pedir aqui o item, o item o quê? O que tiver no variável item, tá? Pronto aí, só assim já dá. Também vamos pedir aqui pra ele trazer o value que tiver também na nossa variável. Então vale, então vale, vamos pedir pra trazer o que tiver na variável, vale, ele vai trazer tudo aí, tá? Então posso fechar aqui, ponto e vírgula e tá aí, tá pronto aí aqui. Deixa eu ver aqui, deixa eu aproximar aqui, tá dando um erro aqui, porque aqui tem ponto e vírgula, aqui, 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 não tem isto aqui, isto aí, pronto, perfeito. Vou salvar, então se salvar, ele já traz o nosso vale aqui, quer ver o que vai acontecer? Ele vai trazer tudo aqui, ó, vai ter que trazer isso tudo aí. Nós vamos passar esses valores aí, vou salvar tudo. Vamos ver o que que, ah lá, já tá tudo aí, ó. Então a gente já tem tudo que a gente precisa, a gente vai precisar dar a foto do preço, do item, quantidade, blá, blá, blá. Então vamos trabalhar isso aí. Então vamos fazer isso aí, tá? Trazer tudo aqui, o produto, preço, item, blá, blá, blá. Vai ficar aqui no carrinho o item, não é? Então vamos fazer aqui, deixa eu fazer isto aqui, pra ficar bom aí pra gente trabalhar. Então aqui no carrinho a gente vai passar o que? Podemos passar aqui já, ó, tudo aqui, ó, item, não é isto que a gente tá procura. Vamos passar o value também e podemos fazer desta forma aqui. Então podemos aqui, ó, vamos fazer tudo aqui. Então, const, vamos colocar aqui, é, eu preciso de que? Eu preciso de ID, não é isto? Preciso do title, preciso de mais o que? Preciso da IMG, que é a imagem, preciso de mais o que? Do price, que é o preço, preciso do total, é, preciso de que? Eu preciso também de um count de itens, tá? Então isso aí são as variáveis, que vai ser igual o que? Item, isso aí, bacana. Ponto e vírgula, vou fazer mais alguma coisa aqui. Lembra lá daqueles, é, daqueles, um método que a gente criou? Então vamos passar eles aqui, que eles trazem isso aí. Então foi, e eu que não me lembro, tá? Aqui, pra não ter erros, vamos aqui, vamos pegar. Aqui, ó, tá aqui no, hum, tá no context, cadê context? Isso aí, aí já tá aqui, é o incremento. Então já vou pegar o contra o C, pra não ter erros, tá, pessoal? Vamos aqui, contra o V. Vamos voltar aqui, é, tem o, a próxima, descremento. Incremento, vamos pôr aqui, é, eu preciso disto aqui, a gente precisa também, é, do, remover itens, então vamos pôr aqui, é, deixa eu ver, é só isto mesmo, é, estes três aqui, aqui, eu já vou desmanchar. Tá, então, é, só o, é, incremento, descremento, remover itens, vai ser, esses daqui já é os valores, tá, pessoal? Então, o value, tá aí, perfeito. Aqui a gente pode fazer o, o return de que? Aqui, vou, aqui, ó, contra o C e contra o V. Quero ver se dá pra fazer aqui ainda. Então, é, vai ser, não vai ser container, tá, pessoal? E eu quero aqui, vamos pôr aqui, é, um row, vou pôr assim, M, Y vai ser igual a 1, vamos colocar um text capitalizing, vamos colocar também um text, é, no center. Vamos fazer aqui, vamos pôr outra aqui, então já vou copiar aqui, ó, contra o C, aqui, não vou precisar disto, contra o V, aqui, pum, isto aqui vai ser só coluna, então vou tirar aqui, vou colocar, é, col, vai ser, vamos pôr aí o que? Aqui, umas 10, é, vamos colocar também, MX, vou pôr aqui, button, que é, é, embaixo, vamos colocar, é, aqui, coluna, LG, vamos pôr aí 2, eu creio que vai ficar legal, isto aí, bacana. Vamos trazer também, nossa imagem, então já vou abrir aqui, é, vou pôr assim, IMG, que é a nossa variável, vai receber o que? SRC, vou abrir aqui, a nossa variável, MG, depois disto aí, a gente pode fazer o que? Aqui, aqui tem o igual, é, aqui, depois podemos também, é, colocar aqui o style, vou colocar é igual, podemos fazer desta forma, desta forma aqui, width, que é a altura, vamos pôr aqui, mais ou menos, dois pontos, entre aspas duplas, eu vou colocar 5 rems, podemos colocar a altura, então, ei, vamos colocar aí, uns 5 rems, também, é, vai ficar aí, vamos ver como é que fica, depois disto aí, eu posso fazer desta forma aqui, eu posso pedir um class name, vamos pôr aqui, é igual a, o que? Vamos pôr aí, é, IMG, não é isto, traço, é, vou colocar fluid, é, muita coisa aí pra fazer, meio enjoar, depois, alternative vai ser igual, é, vou pôr product, isto aí, e fecho aqui, pronto, é, vamos salvar, deixa eu fazer assim, pra que vocês visualizem aqui, Então, é, se der tudo certo, já vai trazer aqui, as nossas imagens, vamos salvar, deu um erro aqui, dizendo que, identify directly after number, ah, tá, porque aqui, ó, tá, aqui, já tá até, eu esqueci de colocar aspas aqui, isto, vamos ver aí, se vai funcionar, aqui também deu mais erros, Ah, aqui, também é vírgula, e dentro aqui, é, aspas, duplas, também, pronto, vamos salvar, se salvar, tem que trazer todos os nossos, é, produtos, está aí, bacana, perfeito, então, já temos aí, os nossos produtos, então, pessoal, tá ficando aí, bacana, o nosso sistema, eu vou ficando por aqui, volto com outro vídeo, um abraço, tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau.